O Brasil é o país com maior índice de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 19 milhões de brasileiros já sofrem com a doença, que piorou com a chegada da pandemia. No começo dessa pandemia o povo assustou muito com a gravidade dessa doença, aí deu um pouco de ansiedade sim na população. Uma pesquisa dirigida pelo Ministério da Saúde, em que mais de 17 mil pessoas participaram, apontou que 86,5% dos entrevistados apresentavam algum tipo de ansiedade patológica, o que preocupou a autoridade de saúde. Ansiedade é uma emoção que sempre nos volta para o futuro, então ela nos ajuda a organização, planejamento, e hoje a gente tem vivido uma vida muito acelerada, sempre as coisas para ontem, muitas vezes o medo do futuro, e infelizmente a pandemia, todas essas questões que a gente já tinha, como mudanças, incertezas do futuro, questões de doença, isso afeta a condição humana, então ele fica com medo de como vai ser esse futuro, as incertezas, se vai dar certo. Então essa insegurança dos últimos meses aumentou muito a ansiedade, a preocupação de como as coisas vão ser daqui para frente. Foi levantada a campanha Janeiro Branco, um mês estratégico, por ser uma época em que as pessoas estão mais propícias a pensar o ano como uma página em branco a ser escrita. Com papel e caneta na mão, a hora é de parar, pensar e refletir como anda a vida mental. Essa psicóloga faz o alerta, é preciso lembrar que transtorno de ansiedade tem tratamento. A gente fala que não existe cura na saúde mental, porque ela é uma emoção, mas a remissão dos sintomas, a gente diminuir esses sintomas e a pessoa aprender a conviver com a ansiedade. Sair daquela ansiedade tóxica que faz mal para uma ansiedade saudável que faz bem no nosso cotidiano. E o tratamento da ansiedade, acompanhamento com o psicólogo, através da terapia, por pessoa saber lidar com a emoção, entender as causas, ter esse manejo emocional. E se necessário, não é todos os casos que precisaria de remédio aí o acompanhamento com o psiquiatra.